Foi a UNITA que trouxe, sim, senhora, a democracia. Não é contraditório dizer que hoje em dia nós não temos democracia no país, mas que foi a UNITA que a trouxe, sim. Isto não, uma coisa não invalida a outra, e eu explico-me, fundamento. A UNITA trouxe a democracia porque, quando se firmaram os acordos de BSS, certo, após aquela fase, portanto, enverdou-se pelo multipartidarismo, certo, porque nós vivíamos no monopartidarismo. Isto obrigou o MPLA a abrir-se, entre aspas, ou seja, a entrar no jogo, porque não podia ficar de fora, com certeza. Mas não significa dizer que tenha entrado no jogo para obedecer, infelizmente, para obedecer aos pressupostos que a democracia tem ou impõe. E nós vemos todos os dias a nossa vivência, e agora para falar de questões práticas, não é, porque nós temos que aliar, de facto, a teoria, a prática. Em termos práticos, nós não temos conseguido, quando digo nós, falo do povo angolano de uma maneira geral, não temos conseguido desenvolver a democracia. Por quê? Porque as instituições responsáveis, portanto, pela política ou pelas políticas públicas, em prática, os executores, não digo os executores, os decisores políticos, não é, aqueles que têm a missão, portanto, de governar, de decidir as políticas públicas que vão ser implementadas no país, não é, estas políticas públicas não passam do papel. E todos nós sabemos que os valores democráticos ou os pressupostos democráticos são a liberdade, a liberdade a todos os níveis, são a justiça social, são a boa distribuição ou a distribuição equitativa dos bens, dos recursos do país, são os direitos humanos, uma série de pressupostos que a democracia contém, não é, mas que, infelizmente, o governo não põe em prática. Quando eu digo governo, é mesmo o governo porque nós, infelizmente, ainda somos oposição. Digo infelizmente porque toda a gente sabe e acompanhou as circunstâncias em que ocorreram as eleições passadas, não é. Agora, se, por isso é que eu dizia anteriormente, se todos nós dermos as mãos e todos nós pensarmos que devemos mudar e, sim, senhor, alternar, como é que vamos fazer essa alternância? Obviamente vamos fazer alternância votando, não é, maioritariamente no partido da oposição e ganharmos, para nós sermos governos. Não há outras formas de fazer isso, penso eu. A meu ver, em termos científicos e práticos, não é, não há outra forma de levar a cabo este desiderato. É mesmo votando e, atenção, quando eu digo votando, é votar e exercer o nosso direito de voto e as instituições responsáveis pela, enfim, pelo processo, não é, pelo próprio processo eleitoral, têm que ser, têm que ser fidedignas, têm que ser abertas e têm que mostrar transparência, mas é isso que nós temos exigido sempre. Toda a gente sabe que nós ganhamos. Não estamos no poder porque, como dizia alguém no outro dia, o papeito acaparou-se do poder. E isto é verdade. Então, quando eu digo que há formas práticas, ou seja, a democracia, a Unita trouxe a democracia, sim, senhora, mas a democracia não está a ser cumprida. Porque o partido da oposição não quer, não se dá ao trabalho de aceitar, de se abrir e de fazer com que a sua governação seja efetiva e fazer com que a governação seja, de facto, eu falava na minha primeira intervenção e aqui para fazer aponte, que quando um governo ou quando um Estado, quando os governantes de um país utilizam o poder como um fim em mesmo, não há forma, portanto, do país mudar. O poder não é um fim, é um meio para se alcançar os fins e o Estado tem responsabilidades. O Estado tem responsabilidades porque o Estado tem os seus fins a cumprir. E quais são os fins a cumprir? É segurança para a população, é bem-estar, é conceder meios para as pessoas poderem viver no seu próprio país. Portanto, deste ponto de vista, eu acredito que estamos de acordo, que sim, senhora, Unita trouxe a democracia, mas infelizmente esta democracia não está a ser posta em prática. Não digo na sua plenitude porque a nossa democracia é incipiente, ela é nova, tudo bem, mas há limites.